Isso aí, meu amigo, se você já tá perto aí dos 60, 70 anos, já quer dar uma aposentada, então desce o like aqui, mas se você é um jovem ainda e tem muito pela frente, desce o like também, ajuda a gente aqui na meta de um milhão, dá o like, compartilha esse vídeo, ajuda o apresentador, humilde e rimador também, vai lá no canal, que tem vários links aqui na descrição pra você poder acompanhar, eu fico feliz demais de poder usar esse espaço aí pra alcançar vocês, e satisfação, tem música boa, tem react bom no canal do TH, então muito obrigado, satisfação total, e a filosofia que fica pra hoje, é exatamente a seguinte, o pessoal fica falando e é muito fácil falar dos outros, difícil ver, e aí a gente sabe que pimenta nos olhos dos outros, é tamarindo com gosto de limão e sabor de groselha, satisfação, tamo junto, é nóis! Ele falou até que eu era ruim, fala sua boca que não é sua vez, agora eu vou pra dançar o fim, ele falou que é o filho do prato, só que a barra não pagou sua sorte, ele falou que é o filho do prato, é a cara da norte, é a cara da norte! Hoje eu vou matar, esse filho do prato, é a cara da norte, é a cara da norte, é a cara da norte, é a cara da intuição, passion, 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 passion! Hoje os dois se fudeu, vão matar a âncora do trio da BDA Enquanto eu a esperança do meu Então ouvir, coisa levada Já ligado que mano agora é sem ibope Hoje é o mato de trança, ideias de Loc Essa ideia é de Loc, isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra a base da Norte Mas agora você se fudeu Você falou que é o Basque A Você falou que é o Basque Q Você pode ser o Basque A Vai precisar de um plano B Realmente, sobre a arte, alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender a minha improvisada Ele falou que é Basque A Na verdade a parada tá errada Você é tácila do Amaral, pois seu pé é maior que pessoa caminhada É, ele falou que a esperança é do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que mano, nem o seu trio, nem do cara, nem o meu fã campeão Você dedicou a fita, ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que morre, só que o Breno vai ser o primeiro Realmente, é isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o trio Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo da batalha é assim Se Deus tirou o dia, ele vai dar em topo Calma, calma, calma Eu vou magaro Você é o perigo Só que nessa batalha é o produto Que você não é o veloz Você é o perigo Mas você tá fudindo o perigo Você corre quando você rima contra a nós E aí que você corre Então não bota não Agora o mano se morre Então agora eu sou verdadeiro Meu Deus do céu Feitiço contra o feiticeiro Tô ligado no paparo Agora na rima sua cara eu disparo Sabe o que que acontece? Agora você tá fudindo Mas dá no dedo Contra nós aqui é inimigo Você já tá perdido Não quero saber Hoje você vai perder De qualquer jeito vai morrer Sabe o que que acontece? Aqui sua rima é feia Se ele é o Homem-Aranha Tá preso na própria aldeia Você tá preso na própria aldeia Você tá preso na própria aldeia Você tá ligado mano Que sua rima for feia Por isso mesmo Que aqui é sem suporte Meu Deus do céu Perderam pras crianças na norte Bravo Bravo Minha neta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Um, dois e três Dois Um A relíquia tu tem gente Eu honro meu trabalho Eu prado Teu filho tá falando pra caralho Porra Tá ligado no comemório Tu parece até aquele menor Que é o vilão de Toy Story Sem papacete Aqui não é o pior É o periguinho que vai rimando até a Zó Só que vocês aqui vão dançar porró Tem o Alvin Tem o Simon E tem o Teodoro E o Bastão tem G Tá ligado no tempo E o rap no peito O Fredório tá ligado No improvisado Vocês são muito feia E não lançou o disfarçado Ah, minha nó E a Jota Rola o cigarro varejo Já te comprou na padaria Tu parece até um pôr de queijo Eu sou o Homem-Aranha O rap corre na veia Nunca pegaram novinha Tá com a boca cheia de teia Vem pra cacete Embojinho Tu é assim Ou tu caiu do skate Tá achando que eu não vou te gastar no DF Se tu subir na balança Aparece teu CPF Ele é um puto Na antiga no rap Fazendo história E tu assistindo Naruto Toda vez essa deslice Para de maluquice Você falou do dread Até falou da calvice Você cola na norte Só cola pra perder Você sempre rima mal Tô careca de saber Tá careca de saber Me zoou Falou que é calvo Acerto sem lazer O jogo é tirar o alvo A rima repetida Essa aí é de caderno Duas entradas Uma saída Outra passagem Pro inferno Nossa Eu sigo no free Aqui são dois Contra um só MC Só que ele rima feio Só rima com receio É MC pela metade É contra o MC Mas que uma cena elabora Cássio eu boto no pulso Pelo que eu vejo Já deu sua hora Sinceramente Mano Pode ver que você não faz as prosas Você não aprendeu a man A batalha da Ana Então que chorem as rosas É Não chore a rosa É por isso que eu tô no caminho Você não vai ganhar sua rosa Se você não valorizar o espinho É por isso que eu vou te bater Sabe por que eu só cria O relógio sou eu Eu te acertei na pontaria Só que errou o ponteiro Sinceramente Não mano Você Só as rimas Que cê tá me apontando Sinceramente Você sabe que eu Fiz um plano E eu não fiz o pacto Tanto que eu dou valor Pros espinhos Que eu tenho uma floresta de cacto Você não vai ganhar sua rosa Mas que eu vou te matar É por isso que eu faço Minha rima Por isso eu vou improvisar Medalhas não são dadas Pra quem merece Porque eu só cria Que a coroa de espinho Tá na cabeça do Messias E o mestre driblando Você sabe muito bem Que agora eu já tô te matando Eu mando a rima E você não responde É por isso que você não queima na hora Onde você se esconde Minha referência é Jesus Pois é meu mestre Cê acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste Vou te explicar Cê não incendeia Meu mestre é quem não joga bola E sem quem multiplica na minha ceia Eu falei mestre E não mestre Mestre é as suas palavras Cante errado igual fim Dura rupestre Presta atenção meu mano Que eu causo seu fim Se ele fosse sua referência Você não seria um MC Tão falso assim Eu não sou falso assim Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia As coisas são diferentes O Cante não é o antigo E o Tavio é o Shippuden Cê tá aí caitada Vou vim pra matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar Eu sou o Pebalha Hoje eu escanto do filho Ele falou que eu sou conhecido por seu filho dele Ah Cante Me f*** Você já assistiu o BMI Você já assistiu o Naui Cê vai tomar um papo Papo espantozoide Rimas em 3 2 1 Rimas O Cante não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é opaco Você é o Nair O BMI Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco Eu vou voltar aqui Porque você é feijão com arroz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é a minha live E quem sabe mais O Tavio Faz os dois É uma menção Que tua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Eu tenho dois filhos Ajuda o meu pai Ele tem dois filhos Ajuda o pai Cê faz live Também faz o freestyle Faço freestyle Também faço música Duas coisas É um mero detalhe O que muda É apenas circunstância Tá ligado Eu vou dizer e falar Cê ajudar o seu pai Ela também ajuda meu pai A ganhar É por isso que eu causo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo Piques puta vim Cala a boca Se ela não soube É ligou Isso é freestyle Você só fala música De buceta Eu estourei meu hit Fazendo o Rai Tyler Mano Eu falei de buceta Onde que ele tá falando Eu vou fazendo essa creta Não era eu O seu filho O seu filhão O Tavio Se pudem Ah o Kant não fala de buceta Beleza Kant Você me fez por bluetooth Não Você sabe tudo aqui Cê pereceu Essa aqui Mano Você já esqueceu Eu não te fiz por bluetooth Em cima da batida Meti E depois de nove meses Que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção Da minha vida Então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yong O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Cê vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Cê não rima e você nunca traz Sei que a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por vaias E por amores Sinto um balde de lixo E vou para o Jack das Flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão parça Você agora tá o negado Você tá mais para o Bob Esponja Te dou uma parte E te licença de curagem Só que eu vou bater Nesse cara de cabuloso Eu sou Bob Esponja Você é o Lula Molus Que pode passar de um invejoso Sabe por que cê também é um Patrick E eu mando no free Só se o Apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yonki Só tá tentando Faço rima de guardagem E sabe Firi cascudo Isso não é novidade Eu faço rap Pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi Nessa feita do biquíni Relax Então já me fala lanche Tá perguntando Eu vou montar no pot Já faz manche Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser Frustração com batata frita Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí Você tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Volta em anos atrás Em 2019 Mídia quem tinha mais Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele an Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Rapaziada, vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimazem três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou a temporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Oh, 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 oh Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada Na cara dos otários Hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro E hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado Contra o quarteto fantástico Então demorou Só que não é só mesma fita Se você quer alcançar esse tempo de corre, mulher Vê se se estica Cê não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz com o pente cheio O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Tem tempo de corre Eles tem muito tempo Nós tem muito resultado Cê tem tempo e resultado Só que na verdade Essa é a minha fita Vocês acham que vocês são gigantes Só que na verdade Você se irrita É o quarteto fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os vingadores Quarteto fantástico Só porque eles tem um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora tô pronto pro jogo Nós também temos aqui o Tocha Humana Pois na batalha eu te coloco fogo Cê vai ter que entender o que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante Vai rimar com atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o Tocha Humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar me chama Porque acha que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que topar os meus ouvidos Pois te escutar nem a boate quis Demorou tubarão Se eu quiser rimar te chama Então chama outro MC Que esse é clichê Eu já escutei outra semana Você falou da sua caminhada Só que você sabe que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira que vocês quatro Coisa Por isso que agora A sola do seu pé Tá tendo mais caminhada que os quatro Isso não pode Eu acho que isso não Acho que isso não Hoje cê fica com medo Pode me encarar no olho Cê tem que crescer Pra apreitar o time do super negro Olha quem falou que é do time super negro E de verdade Acho que isso é ironia Isso só pode ser memo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte Que o Coisa Rui voltou Coisa Rui nessa situação Daqui a pouco ele rouba o Jagão E ele rouba o Jagão Tá bom mas acho que pode até que eu corre pra ele Ele não me emprestou um pente fino Meu mano cê sabe Eu sou o Johnny MC Que mané pente fino Se você tiver mesmo com o Piolho Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É o escabinho meu Mano tá ligado que o nós sabe E se o escabinho não der certo Aí sim eu te dou um pente fino e um vinagre É demorão Faço a sessão Me dá o escabinho Um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço não Quando eu faço frio Tô acabando contigo Já que tua opinião é tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha é só um dois MC Numa troca de opinião E se você não quer escutar minha opinião Meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se tu quiser voltar pra casa Vai pra casa Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque você falou De a batalha de MC Você tá pagando de louco Ah entendi A batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz Cadê o outro Caraca meu mano Ela só que é ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois no título Esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Não, não Sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho Se tu acompanhasse o movimento Eu saberia Você falou que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil estão dentro do teu Você devia ter um beat lá também Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Acabei com o Luan e o Johnny Então manda viu Fael Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Ah, vem aqui pegar um presente pra você No saco do Papai Noel Essa é de ser esgrudo meu mano Sou inteligente Você não tem rima E o Fael não tem dente Cala a boca não foi inteligente Tá tacando o Fael Escoce do oponente na tua frente Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Porque tu tá subindo em cima do Fael Como se fosse até na torre da Rapunzel Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Então vai... Para de falar da Rapunzel Porque ela tem menos cabelo que você Porque eu vou ler muito doido meu mano Já falei Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Olha para a cara do moleque E ele dá o anel Vem com a tropa do Leléu 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 Não venho precipitado por isso Não venho vestendo na final Mas apoia pro Shabuel Vem com a tropa do Leléu Acabo contigo no dia inteiro Amiga e minha amiga Hoje aqui nós vamos falar Do dia que os MCs fizeram a batalha Tremê, véi Cê tá doido? Muito obrigado pela sua presença aqui E nós queremos dizer pra você Que se você quiser receber um salve também Você pode deixar o seu nome aqui nos comentários E pode ser que a gente mande um salve pra você, certo? Só que agora a gente vai ver os MCs que fizeram a batalha tremer o chão aí Porque tem punchline que sente mesmo no coração Coração treme, o chão treme, o microfone Canal que tem vários links aqui na descrição pra você poder acompanhar Eu fico feliz demais de poder usar esse espaço aí pra alcançar vocês E satisfação tem música boa, tem react bom no canal do TH Então muito obrigado, satisfação total E a filosofia que fica pra hoje é exatamente a seguinte O pessoal fica falando e é muito fácil falar dos outros, difícil ver E aí a gente sabe que pimenta nos olhos dos outros É tamarindo com gosto de limão e sabor de groselha Satisfação tamo